Fala aí, rapaziada. Eu cabe no Rio de Janeiro e quero chamar a todos aí que jogam sinuca e amadora sinuca, que gosta do esporte, para ir dia 18, 19 e 20 agora de janeiro, torneio calando. E eu vou estar lá presente, começando a aprender agora a jogar sinquinho, sou fraco, mas aqui eu sou forte, naquelas chaves, gosto de chorar o ventinho, valeu? E eu souforce a todos. Pois, valeu. E eu sou forte, para ir, eu vou. Obrigado. 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 Já é monstro. Já é monstro. Já é monstro. Já é monstro. Já é monstro.